A música vive em mim, a luz tem um sem fim. Hoje sou todo um poema, vou sonhar. A música vive em mim, a luz tem um sem fim. A música vive em mim, a luz tem um sem fim. A música vive em mim, a luz tem um sem fim. A música vive em mim, a luz tem um sem fim. A música vive em mim, a luz tem um sem fim. A música vive em mim, a luz tem um sem fim. Cantar, cantar, cantar. Não sonhou uma vida, Jesus vai brindar. Jesus vai brindar.